Olá! Hoje é um dia especial, hoje é o sábado do Senhor. É o dia que nós vamos na casa do Pai. E me vem à mente esses dias tão conflitantes, tão sofredores. Me vem à mente a infância, onde obedecíamos as idas à igreja aos sábados. Alegremente, estávamos curtindo cada momento, feliz da vida. E me veio à mente uma musiquinha que eu aprendi quando criança. E eu gostaria de cantar para vocês essa musiquinha. Ela é indígena, mas depois eu vou contar para vocês a versão dela. A música na nossa língua é Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama do mesmo amor. Por isso canto, o amor divino será meu hino, o amor de Deus. Cato e gostei, vem mais graça obtive, do amor que vive e faz viver. Por isso canto, o amor divino será meu hino, o amor de Deus. Deus. Quero deixar um abraço nesse dia do Senhor, onde nós estamos felizes, num dia ensolarado, onde a presença do Senhor é sentida em nossos corações e a alegria de estar de volta à casa do Pai. Para mim, é marcante. Que Deus abençoe cada um de vocês e que continuemos firme no propósito de adorarmos ao Senhor no seu santo dia, dia separado para adoração e louvor, dia separado para estarmos com todos os nossos queridos irmãos, familiares, amigos, e que o Senhor esteja à nossa frente, que tudo isso passe e que nós possamos um dia estarmos todos juntos no lar celestial. Um abraço, até mais!